Todos vamos abrindo as transmissões do jogo de hoje que contará comigo, Milton Leite, com os comentários sempre precisos de Mauro Betting. Mauro Betting, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez para comentar a partida. Milton Leite, com você eu faria até de graça. Estou muito bem, gente. O prazer é ainda maior para ver um grande jogo de futebol com você, Milton Leite, e fácil. Qualquer partida ganha uma aura especial aqui. Um abraço a todos direto de Anfield, um dos mais tradicionais estádios do mundo. Alô, amigo ligado no futebol. Hora de acompanhar as emoções de Liverpool e Milan. Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, nos dois times. O árbitro a pinta e começa a partida. Milner. Wijnaldum. Henderson. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Preparou. Logo arriscado aí. Lá vem a bola. Por muito pouco. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. E essa é saber se vai ser assim até o final. Anderson chega com tudo e recupera a bola. Maca. Pucca. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Balana. Está bonito demais, mas tem que soltar a bola. Acabou tropeçando por ali. Maca. Bola enfiada entre a marcação. Vai chegar nele sim, vai chegar. Delofi. Milan na frente. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Vai mandar uma paulada nali. Que beleza. Outro gol perdido, igual ao anterior. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. O pessoal, pessoal, pessoal. Tchau, tchau. Vai Marquinhos, altinho! Recebeu em boa posição e finalizou, mas é gol. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. A marca está sendo seguida de perto. A marcação é forte. Fica ali só tocando a bola. Está na hora de alguém meter um picão e jogar lá para frente. Novo, hein? Anderson. Coutinho! Coutinho! Essa aí não entrou. Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Porque com pena é boa. Ele trata a bola com muito carinho. Olha ela lá! Vem, vem, vem! Coutinho! Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil andar cá, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Perdeu a bola para o cara correr. Apareceu bem na hora. A ca... A ca... A ca... A ca... Anderson, pode ir levando até aparecer alguém, Alana, Wijnaldum, agora é o Roberto Anderson, lá vem o tiro, Klein, Alana, Wijnaldum, Anderson, vem o passe, pode arriscar daí, lá vem a bomba, seria maravilhoso o lance de tutorial, ele dominou, olhou, botou a bola onde queria, o futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução olha aí, uma grande, lá vem o tiro, uma defesa sensacional, o clubeirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance vai arriscar daí, chegou o livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio a medida de bola que beleza, marcaram um gol no finzinho do primeiro tempo vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Petty, o que ele tem a dizer sobre esse gol olha, normalmente eu já não sei muito bem o que falar e dessa vez, sem menos ainda do que falar, uma defesa que toma tanto gol bobo, que deixa o cara tão livre, como deixaram de novo o jogo vai ficar ainda mais emocionante do que esse empate levantou a cabeça e abriu a jogada, lá na direita muito comprido esse passe agora a paleta está terminado o primeiro tempo melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo para essa equipe não tem esse gol com essa bola para buscar vitória por enquanto ninguém leva a melhor um a um se você está voltando do banheiro aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo que beleza, que chute uma defesa espetacular esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar menos o goleiro que fez uma defesa incrível toca lá no alto, de cabeça Wijnaldum tentou a bola enfiada Klein Continho Maca Continho Henderson marcação à distância dos adversários dá para discutir como assim? eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar nem pensar em respirar então se você deixa muita distância sem dar o bote o cara pode criar alguma coisa se o cara seja ruim aí a natureza coita dele não pode deixar o cara com liberdade isso não pode agora o time tem que partir para cima mesmo perdido por um, por dois, por três, por mil como quase sempre em 51,4% das vezes você está certo Milton esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério na verdade, ó já tirou, hein? pois é, Milton parece que a defesa fica shibando ele com a bola o cara fica sozinho faz o que bem entende Anderson voltinho jogou a bola lá pela ponta tem uma boa chance por aí tem que cruzar o Hinaldo ele tenta encontrar alguém para receber bola na área foi bem ali na defesa um lançamento cumprido do lado do campo Henderson Henderson Roberto Firmino Roberto Firmino é aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o culeiro do que para qualquer outra coisa foi um chute muito perigoso Maka vai mandar a bola direto para o ataque eu não gosto de falar que é a última oportunidade mas eu acho que foi mesmo a última chance Maka Maka por cima da marcação jogo empatado perdendo um monte de chances será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? que belo lançamento Romagnoli estava bem colocado cortou a bola Maka Maka Toque pelo alto. Baca! Essa saiu. Perdeu uma boa chance. Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Agora vem o Roberto Vermelho. Roberto Firmino. Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Tentou ali por entre os adversários. Lá vem a bomba. E esse é o lance. Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Tentou o passe. Será que alguém chega? Londinho. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Deu ali um toque providencial na bola. Wijnaldum. Acabou o jogo. Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termine empatado alegra alguém. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim, um erro. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. O segundo dia, eu vou voltar ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão.